Uma ou duas semanas antes de eu embarcar para ir para Haiti, eu sonhei que eu tinha tomado um tiro. Era uma missão que até então seria a missão mais complicada que a tropa brasileira teria feito, porque a gente ia entrar no olho do furacão ali, onde provavelmente teria embates, tiros, trocas de tiro e tudo mais. Então a gente se preparou muito bem, eu lembro muito bem, depois que eu recebi o briefing, conversar com o meu pelotão. A gente entraria com tudo na favela para capturar essa pessoa e tinha uma senhora que havia sido sequestrada por mim. A gente descobriu depois, acabou socorrendo ela, salvando ela. Então a gente entrou, conseguiu prender as pessoas, resgatamos a senhora que havia sido sequestrada. Prendemos alguma coisa de droga, peça de armamento. Quando a gente passava por uma rua chamada Magnolia, em Cité Solé, o comboio foi buscar. Então eu lembro que eu estava na caçamba de um a cinco tom, de um caminhão. E eu lembro dos disparos batendo no Lutu mais à frente. E logo depois a gente tomou posição, todo mundo tomou posição de tiro. Eu lembro de eu ter retirado um soldado que estava no lado esquerdo, próximo à boleia. E eu tomei a posição dele para a gente entender de onde estava tendo o tiro e responder a esse ataque. E aí veio a segunda rajada, e aí um dos disparos me atingiu no peito. Eu tenho essa imagem na cabeça ainda do sangue pulsando e eu esvaziando. Bom, o tiro, ele arrebentou todo o meu braço. Então foi um tiro de fuzil, de um AK-47, 7-62. Então ele não pegou no colete, ele pegou raspando no colete, ele pegou direto no coração. Então explodiu tudo, aqui me arrebentou o braço. Então, se eu tive cabeça boa para reagir, infelizmente eu não pude continuar no exército. Eu tive cabeça boa não somente por minha causa, mas por todo o apoio que recebi. Do exército, dos meus amigos, da minha família e dos profissionais de saúde. Eu comecei a treinar natação e acabei virando atleta, paralímpico e refiz a minha carreira. Então, o tiro foi um marco na minha vida que encerrou uma fase da minha vida, mas ele me deixou vivo. E ele me mostrou o quão importante são outras questões que não só o nosso trabalho. Então, o quão importante é a nossa família, os nossos amigos. A gente está vivo, a gente tem saúde. Então, a missão ser bem sucedida como está sendo e como foi, eu tenho certeza que eu tenho um grãozinho de arela. Eu tenho muito orgulho disso. A gente não fez só um trabalho profissional brilhante, mas a gente conquistou uma população com o jeito de ser do brasileiro. Eu sou reformado, mas eu sou militar ainda. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao exército e de ter feito parte da ministra. Eu sou reformada, mas a gente tem um grãozinho sur o Brasil. A CIDADE NO BRASIL